O preconceito não é recente, mas a palavra é. Só em fevereiro de 2021 que a Academia Brasileira de Letras apresentou essa como uma nova palavra do nosso léxico. E isso é muito importante porque uma geração, muitas gerações de mulheres, eu já vou entrar nesse termo, passam a reconhecer a violência que elas sofrem a partir do momento que ela tem um nome. Se a coisa não tem nome, é como se a coisa não existisse. Como que eu vou identificar? Então é muito importante a gente tratar as coisas pelos nomes que elas têm e entender a carga social que outros nomes também têm, como o próprio termo gordo, gorda, que as pessoas inclusive têm dificuldade, porque se associa isso a algo negativo, algo pejorativo, mas é uma característica física. e negar essa característica física é negar uma parte da identidade dessa pessoa também. Principalmente das mulheres, que pelo histórico do processo de subjugação das mulheres, de policiamento, de vigilância, de punição, são mais afetadas por esse preconceito. Tem outras questões também que dizem respeito. O corpo da mulher cis, biologicamente, fisiologicamente, ele tem 25% a mais de gordura do que o corpo do homem cis. Então você punir os corpos pelo seu tamanho, considerando que o corpo da mulher já é mais volumoso por si só, já faz com que seja muito mais difícil para a mulher estar dentro desses padrões do que para um homem, além de todo o processo de uma sociedade estruturada em cima do patriarcado. Gente, ser mulher não é mole não. Eu vou falar a verdade. Não é mole não. Não é mole não. Não é mole não.